Com a transferência de mais servidores ao quadro da União, o governo de Rondônia preveu uma economia de aproximadamente 30 milhões de reais por mês na folha de pagamento de pessoal. Segundo os números, já foram inclusos no quadro da União mais de 4.541 servidores estaduais, que já recebem da União e geram ao Estado uma economia de cerca de 14 milhões de reais mês. Outros 1.052 aguardam a portaria para ser inclusos até dezembro próximo, ou seja, mais 3 milhões e 400 mil reais a mais para os cofres do Estado. Para os próximos meses, a previsão é de que a União inclua no seu orçamento de mais de 322 bilhões de reais outros servidores do ex-território de Rondônia, que conseguiram através de decreto assinado pelo presidente, a transferência para o quadro de pessoal da União. Segundo dados, os servidores custam hoje ao Estado de Rondônia, em média, cada um 3 mil reais por mês. A expectativa é de que mais de 3 mil aposentados e pensionistas que recebem pelo Iperon sejam inclusos na folha de pagamento da União, o que deve resultar uma economia de 10 milhões de reais por mês. E a economia positiva não para por aí. Outra previsão são de mais 1.500 servidores, contratados antes de 1987. Eles podem ser inclusos também. Uma outra economia satisfatória, que chega a mais de 3 milhões de reais. Além disso, a previsão é que servidores do Iperon, Seron e Caerde também tenham seus pedidos deferidos. Uma economia que pode chegar aos cofres do Estado aos 30 milhões de reais mensais. A migração garantirá um fôlego nas contas do Estado, o que poderá ser usado na garantia do pagamento em dia da folha de pagamento, além de incrementar a economia local. Que maravilha! E olha, fechando, portanto, o ciclo, nós poderemos economizar mensalmente 30 milhões de reais, que serão certamente investidos em melhorias no Estado, na infraestrutura do Estado, na saúde, na educação, estradas, enfim. É muito dinheiro. Nós precisamos trabalhar rápido para fechar o ciclo todo e a gente conseguir fazer e chegar a esses 30 milhões de economia todo mês. Já estamos em algo próximo de 7 milhões, aproximadamente. Mas falta ainda muita coisa para a gente chegar lá. Obrigado. Obrigado.